Boa tarde, você ligado na TV Gazeta, meus amigos, minhas amigas, mais uma edição nesse 27 de dezembro do Gazeta Entrevista, acabando o ano de 2023, mas a gente não deixa de trazer para vocês aqui as melhores entrevistas, mais informações para vocês. Agora há pouco vocês acompanharam tudo o que aconteceu pela manhã, o período do fim da tarde de ontem com o Gazeta Alerta. E uma matéria chamou muita atenção e merecia só um destaque agora, que eu quero falar para vocês, é que essa história das câmeras corporais, muita gente é contra, muita gente é a favor. Bem, eu sou a favor do uso porque para mim é o seguinte, primeiro, protege se algum policial fizer alguma coisa errada e protege o policial se ele agiu de forma correta. Então, sim, nenhum dos lados precisa esconder. Uma outra atenção na área de segurança que merece aí é o seguinte, nós fizemos uma matéria essa semana, logo no início mostramos que mais, temos uns 50 policiais penais que estão fora de suas funções e que precisam voltar, enquanto o IAPEN reclama que falta gente para trabalhar. O pavilhão Q, por exemplo, hoje está fechado por falta de policiais penais, sendo que nós temos vários profissionais trabalhando em várias secretarias do governo do Estado, gente que está se vindo de segurança, então precisa-se fazer alguma coisa. E aí, quando nós fizemos essa matéria, recebemos logo várias ligações dizendo o seguinte, a situação dos policiais penais perto da PM é fichinha. Hoje nós temos quase um quartel, um comando desse, de policiais que estão na ativa, que trabalham fora de suas funções. Estão trabalhando como segurança de deputados, estão trabalhando de segurança de prédios, estão fazendo parte administrativa no governo, então é preciso que o Estado tome alguma providência também quanto a isso. Não tem sentido a gente trazer policiais para cá, de fora, mandar os policiais daqui para outros estados, sendo que aqui está faltando, sendo que os policiais estão aí. Então é preciso primeiro trazer esse pessoal, colocar nos locais onde deve e quem vai fazer segurança para deputado. Quem é que quer matar o deputado, o meu vereador João Marcos Luiz, líder do prefeito? Boa tarde. Estou também a favor, é contra, que policiais trabalhem nos seus devidos lugares. Adécio, primeiro quero te cumprimentar, cumprimentar toda a tua equipe aqui da TV Gazeta, agradecer pelo convite, o Astério, que é um amigo, cumprimentar os nossos telespectadores, internautas. De fato, você traz um tema de alta relevância para a cidade, porque nós vivemos um clima de insegurança. E esses policiais certamente estão fazendo falta. Eu espero que o governo do estado ouça o Conselho Nacional e de imediato devolva essas pessoas para os setores, para que eles cumpram as suas funções. Na verdade, falta muito investimento nessa área. Nós fizemos inclusive uma audiência pública lá na Câmara, porque apesar de não ser diretamente o dever do município, mas todos nós temos que se importar com isso. E de lá nós tiramos assuntos importantes, junto com o Ministério Público, comando da Polícia Militar, para que a gente garanta o mínimo da sensação, então falaram, de segurança para o cidadão de Rio Branco. Vamos falar da Câmara, então, vereador, que era a sua casa. Olha, o senhor se tornou líder do prefeito num momento muito importante, porque quando o prefeito Tião Bocalão assumiu, ele abriu mão de ter um líder do prefeito e depois colocou um que não funcionava. Ele também não dava muita importância. E aí pegou muita peia, muita pancada. Está sendo fácil essa posição hoje de líder? Porque eu vejo que o senhor realmente é um dos poucos da base que defende realmente essa gestão. Olha, Daelson, a nossa função como líder não é fácil. Por quê? Não se resume o nosso trabalho de defender a gestão. E eu quero dizer a você que o nosso mandato é um mandato com consciência. Então, eu não gosto de mentira, nós não gostamos de fazer aquilo, de tratar aquilo que a gente não pode cumprir. Mas a nossa defesa, o nosso trabalho não se resume a minha Câmara. Quero dizer que nós temos que defender a gestão, inclusive com a turma do PT, que passaram 20 anos, que estão querendo voltar. E eles levantam, inclusive, eu diria até que várias injustiças contra a gestão. E isso é algo que a gente tem que combater. E também oposição dentro do próprio campo nosso, que é o caso do PP. Que, não por a sua grande maioria, não por a maioria dos líderes, mas tem um grupo lá que quer, porque quer tirar um prefeito eleito que está bem avaliado do seu próprio partido. Então, veja que a nossa situação, ela se torna muito difícil no campo político, porque a minha função é, digamos, de alguma forma, blindar a gestão de ataques levianos, injustos. Então, não é fácil. Pois é. E o senhor está falando isso que não é fácil. E o que aconteceu agora é o seguinte. Nós tivemos aí a votação desses empréstimos, que que é uma celebra muito grande. Não conseguiu aprovar no primeiro momento, nem no segundo, e no terceiro sim. Mas nesse intervalo, o senhor foi muito atacado pelos seus colegas. Inclusive, por causa disso, surgiu agora um centrão. Que, o que eu quero saber do senhor é o seguinte, essa base do prefeito não existia ou era muito frágil? Olha, desde o início, o prefeito vem dizendo que construiu uma base na Câmara através do diálogo. Ou seja, naturalmente, os vereadores foram assumindo a intenção de apoiar o governo. Quando eu assumi, o prefeito me entregou essa missão, me convidou para essa missão. E eu aceitei de imediato, até porque a grande maioria dos vereadores da base também apoiaram. Qual que é a minha função? Minha função é fazer minimamente essa interlocução entre executivo e legislativo. Há coisas que eu não posso fazer. É aquilo que eu falei. Eu não posso entregar o que eu não tenho. Mas uma coisa que o prefeito sempre pediu é que, mesmo nós tendo uma base, que se busque o convencimento. Então, você pode ter certeza que todas as matérias, todas, 100%, eu levei o secretário lá para dar as explicações. A dos empréstimos foram conversadas antes? Com o prefeito, inclusive. O prefeito chamou toda a base lá no gabinete dele e explicou didaticamente todo o processo. E o que é que mudou, então, na hora da votação, disseram não? Olha, eu avalio que os vereadores acharam um montante de dinheiro volumoso demais. Eu já não acho. Porque, Adailson, nós temos uma cidade que não nasceu em cima do planejamento. Ela foi, durante o tempo, desbravada. Nós temos muitos problemas na infraestrutura. Eu vi um dia um engenheiro dizendo que para resolver todos os problemas é mais de um bilhão só para a infraestrutura. Veja bem, nós temos 2%, 2,5% somente do esgoto tratado. Então, será que 300 milhões é muito? E outra, se esse recurso está disponível a fundo perdido no juro baixo, que não chegou a 13%, por que não pegar? Veja bem, o governo federal, o governo do estado está com dificuldade de fazer investimento. Se o município tem essa capacidade de endividamento, por que não pegar o recurso? Então, eu, sinceramente, achei um desperdício não aproveitar esse momento. Mas, graças a Deus, graças a Deus, e depois os vereadores, a grande maioria entendeu que tinha que aprovar os 140 milhões. Mas, nessa discussão, a base se dissolveu? Porque a gente viu a criação de um centrão, outros vereadores do lado e praticamente dois vereadores de oposição. A Câmara está assim, dividida? Não. Eu vejo que a base, isso acontece em várias câmaras, criou dois blocos. Nós temos o bloco menor, que é o da minoria, e agora foi construído um bloco chamado de centrão. A gente apelidou de centrão, que é liderado pelo vereador Antônio Moraes. Mas, o mais importante é que todos estão com o mesmo objetivo, votar aquilo que é importante para a cidade de Rio Branco. Então, não vejo divisão, acho muito natural essa formação de bloco. E agora nós vamos, juntos, todos juntos, cobrar os investimentos necessários. Eu estava vindo para cá e falei com o CID, dia 20, quando abriu o orçamento, já vai ser assinado os contratos com as empresas. São 10 empresas, quero dizer a você, cidadão de Rio Branco, são 10 empresas privadas e mais a Emurbe, 11 empresas trabalhando na cidade de Rio Branco, na área de infraestrutura. É o Asfalto a Rio Branco, o programa da Prefeitura de Rio Branco para melhorar a infraestrutura aí no teu bairro. É lógico, é lógico, que não vai dar para fazer tudo, porque nós temos problemas antigos, de 20, 15 anos. Mas pode ter certeza que muita coisa vai acontecer, porque 50 milhões que o prefeito Tião Bocalão economizou junto com a sua equipe, e mais agora 140 aprovados lá na Câmara são os 190. E esses 190 vão ser na veia da economia e da infraestrutura, investimentos na infraestrutura na cidade de Rio Branco. Nós fizemos uma relação, conversamos com o secretário de infraestrutura, Cid, e ele me falou que a Prefeitura já tem uma relação dos locais onde serão feitas as obras. Inclusive, a Câmara também, os vereadores vão enviar uma relação. Existe isso mesmo, essa conversa? Porque vocês fazem vários requerimentos na Câmara. Olha, vai ser feito, o que eu posso dizer de imediato é o seguinte, vai ser feito uma recapagem geral em todos os centros, todos os centros da cidade e nas grandes avenidas. E a prioridade também é os bairros. Os bairros, inclusive os ruas do povo. Você que mora nos ruas do povo, também vai chegar o asfalto da Rio Branco aí na tua rua. Porque lembra daquela discussão que o Estado não assumia, a Prefeitura também não podia assumir, mas aí já foi feita uma reunião entre o governo do Estado, a Prefeitura de Rio Branco, o Ministério Público e agora as coisas vão começar a acontecer. Então, são mais de 100 quilômetros que vão ser feitos com esse recurso. Então, aguarde, aguarde, porque vai chegar aí na tua rua. E outra, nós não aceitamos, aliás, você que não aceita, o Rio Branco, o Rio Branquense, a Deus, não aceita mais serviço porco. Aquele asfalto sorrisal, que em três meses já tinha que refazer tudo de novo, nós não aceitamos mais. Nós queremos e vamos exigir serviço com qualidade. Tem muita gente que querendo fazer pergunta aqui para o senhor, vereador. Vou perguntar aqui, na educação, esse aqui é o Farias, são mais de 500 professores à disposição de outras instituições e secretarias. E aí gastam milhões com provisórios. Ele está dizendo que existem muitos provisórios, enquanto a Prefeitura tem professores que poderiam estar trabalhando. Isso já chegou, porque a Prefeitura está anunciando também um grande concurso. É. Na verdade, eu não sei se esse número é tão alto assim, mas eu sei que precisa fazer o concurso. E agora, o prefeito, inclusive, falou hoje, que vai lançar um concurso com mais de mil vagas agora para o ano de 2024. Certamente, certamente, a educação vai estar no meio desse concurso. Aí a pergunta aqui, talvez seja mais para a Prefeitura, mas como está vindo para o senhor, boa tarde. Pergunta para o representante do prefeito, por que dos aposentados não receberam o abono de mil reais? Esse é o Roberto da Baixada. Vou fazer essa cobrança ao Jonathan, por que os aposentados não entraram. Se a lei não permite, o que nós podemos fazer para mudar a lei, para que o próximo abono, o bônus, esses servidores entrem. O fato é que o prefeito Tião Bocolão, nós vereadores, estamos sempre ligados nisso. Nós queremos que todos recebam. Uma cobrança que a gente sempre tem também é o pessoal do terceirizado. Também querem receber, todo mundo quer receber o bônus. E tem mais aqui, eu sou o telespectador acido do Gazeta Entrevista e pergunto ao líder do prefeito. Sou Madalena, professora aposentada por invalidez e por isso não recebo aposentadoria integral. E mesmo ganhando tão pouco, não recebeu o abono. É mais um aqui que está reclamando, é a Madalena. Como é algo inédito na cidade de Rio Branco, então, obviamente, aparecem essas questões que nós temos que, na verdade, fazer justiça. Então, eu vou cobrar o John para olhar todas essas questões delicadamente para que ninguém fique de fora. Nós não queremos que injustiças aconteçam. E essa pergunta aqui é um tema que já foi muito discutido lá na Câmara, inclusive até um forte debate. Um Estado, um município forte, se faz com investimentos em infraestrutura, segurança, educação e cultura. O que o senhor tem a dizer sobre a forma como os artistas têm sido tratados em Rio Branco e sobre a demora no repasse dos recursos da Lei Paulo Gustavo? Olha, eu quero dizer que os artistas aqui de Rio Branco estão muito bem contemplados na gestão do prefeito Tião Bocalão. Se a gente pegar os números dos governos passados, era invertido 300 mil reais, 400 mil reais, e o prefeito Tião Bocalão, em 2021, colocou um milhão. Em 2022, mais um milhão. Não, em 2023, 2 milhões. E agora, para 2024, mais 2 milhões. Ainda tem a Lei Paulo Gustavo, que é um recurso do governo federal, que a FGB está fazendo a gestão junto com os artistas. Eu estou à disposição de todos aqueles que acharem que é preciso fazer uma interlocução com o Executivo para melhorar essas questões, já me coloco aqui à disposição. Mas, em relação a financeiro, nunca se houve tanto investimento na área da cultura como agora na gestão do prefeito Tião Bocalão. De repente, não faltou a prefeitura explicar essa situação? Porque nós tivemos, acho que perto de 2 milhões de reais, não foi? Que estava na parte da cultura e que isso foi repassado. E nós tivemos esses 4 milhões. De repente, não ficou muito bem explicado pela própria prefeitura, vereador, que havia esse dinheiro que chegou até os artistas, que chegou aos fazedores de cultura. E aí ficou a ideia de que só existiu esse dinheiro da Lei Paulo Gustavo. Não, em relação para os racistas está muito claro. Para quem faz cultura na cidade de Rio Branco, sabe. Até porque o Conselho, eles que decidem. Eles que decidem. Eles que decidem. Agora, para 2024, nós mudamos. Nós colocamos 300 mil reais diretamente para o Conselho administrar e 1 milhão e 700 para a gestão administrar junto com o Conselho. Por quê? Porque nós recebíamos algumas reclamações de artistas que ficavam de fora. O Conselho definia 100% para onde ia o recurso. Então, agora, nós vamos buscar esse olhar do Executivo, juntamente com o Conselho, Ministério, por todo mundo junto, para tentar abranger a todos. Faz uma pergunta aqui. Pergunta para o vereador por que a Rua Bolívia não foi asfaltada. Todas as ruas adjacentes foram menos a Rua Bolívia. Ninguém sabe dar uma explicação. Cadê a CINFRA? É o Francisco Silva. Esse é o grande desafio da gestão do prefeitinho Bocalom. E nossa, lá na Câmara de Vereadores, que é melhorar o direito de vir do cidadão de Rio Branco. Não tem jeito. Esse é o grande desafio. É por isso que eu volto a dizer. Espere e aguarde. Agora, em 2024, muita coisa boa vai acontecer aí no teu bairro. Pergunta para o entrevistado se o benefício de arrumar as ruas vai chegar aqui no nosso bairro do Pinicão do Tucumã, Rua Ametista. Acho que essa relação a prefeitura ainda tem que passar, não tem, vereador? Já tem os engenheiros em campo já há muito tempo. Na verdade, a prefeitura já tem o diagnóstico de ruas que precisam ser completamente feitas, outras restauradas, outras só tapam buraco. Já tem esse estudo lá na CINFRA. E aí é só dia 20 de janeiro. Quando assinar os contratos, as empresas começarem a trabalhar. Você não acha que a prefeitura demorou demais a entrar nas ruas? Teve uma questão da burocracia, né? Sabe que em 2021 ainda tinha a questão da pandemia, em 2022 muitos contratos não pôde ser continuados, teve que refazer a licitação. É mesmo a questão do transporte coletivo, que a licitação saiu agora, em janeiro agora vai ter a licitação, enfim, isso vai ser resolvido. Então, essa questão burocrática no poder público atrasa muito, sabe, Adel? Não é como uma iniciativa privada. Você pega o dinheiro e já compra. Então tem essas coisas. Mas eu acho que o investimento nunca é tarde, né? E agora quando ele chega, ele vai chegar para gerar emprego, gerar renda e melhorar a qualidade de vida do cidadão de Rio Branco. João Marcos, quem realmente é oposição lá na Câmara? O vereador Elzinha é oposição e o vereador Fábio. É verdade que a prefeitura tentou levar ele de volta para a situação, para a base? Olha, tanto o vereador Fábio Araújo como a vereadora Elzinha, se quiser vir para a situação, é bem-vindo. Se quiser ficar na oposição, fica na oposição. Não tem problema nenhum. O mandato do prefeito Tim Bocalon é transparente. Não tem problema nenhum. Inclusive, gente da base, que sobe na tribuna, faz denúncias, né? Tem que ver tudo como naturalidade. O que a gente não aceita é covardia. Aí nós não aceitamos. Agora, se for para defender os interesses da cidade de Rio Branco, se for verdade, nós somos do lado da verdade. Então, é tranquilo em relação à oposição, em relação ao nosso modo de fazer política, tranquilo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para o vereador. É o seguinte, com a reeleição do Tim Bocalon, quantos vereadores vão ficar do lado dele na campanha? Daqui a pouco o senhor responde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.